Agora chega, né? Eu já te levei pro passeio, já te alimentei, já brinquei com você. Agora eu preciso escrever os meus roteiros, tá? Eu preciso. Você pode me deixar escrever, faltam só dois. Já fiz dois, faltam só dois, tá? Você e o Pedro, né, Pedro? Ok? Estamos combinadas? Você entendeu o que eu falei? Entendeu, Stich? Não, não vai chorar. Não vai chorar. Stich, não é pra chorar. Não tem mais brincadeira. Não. Eu preciso escrever. Não faça beicinho. Não vai chorar. Não vai chorar. Obrigado.